Para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Agora eu vou ensinar uma parada para vocês, isso aí vai ser base para uma série de vídeos que eu vou fazer. Como habilitar o modo desenvolvedor do seu Android. Muita gente sabe, mas a maioria das pessoas não tem nem ideia que isso existe. Porque é uma parada secreta. Não é bom ficar mexendo dentro dessas configurações. Eu vou ensinar você a habilitar. Apenas habilite e não mexa mais nada. Porque eu vou vir com uma série e toda essa série que eu vier vai ter que habilitar o modo desenvolvedor. Então esse vídeo vai ser referência, você já vai deixar desabilitado. Depois a gente vai dar sequência em outros vídeos. É muito importante você habilitar esse modo. Cada aparelho Android tem a sua interface customizada. Eu vou dar uma pincelada, quase tudo parecido, algumas coisinhas mudam. Vou colocar agora se você tiver Motorola, Asus ou algum Android por pixel, enfim. Alguma interface baseada no Android puro é aqui. Você vai aqui em configurações. No pesquisar você escreva aqui, número. Apareceu número da versão. Pode demorar um pouco para aparecer. Se demorar você escreve número da versão. Só coloquei número, está vendo? Clica nela. Clicando nela, vai aparecer aqui o número da versão. Você dá sete cliques nela. Um, dois, três, quatro, sete. Enfim, você já é um desenvolvedor. Ele falou que você já é um desenvolvedor. Já habilitamos. Onde é que está essa opção? Voltou aqui, logo no início você coloca. Você escreve aqui. Presta atenção, ou desenvolvedor ou opções ou restauração. Porque em alguns é opções de desenvolvedores, opções de restauração, algo assim. Coloca aqui, opções de restauração, opções de desenvolvedor. Está vendo? É opção de desenvolvedor. Então ele vai estar desabilitado, você habilita ele. Pronto, somente isso. Você já está com o modo habilitado. Fecha, não mexa em nada. Tem muita coisa aqui. Não mexam em nada. Logo a gente vai vir com mais vídeos. Mas enfim, deixa eu mostrar para as outras interfaces. Esse é o Android puro. Se você tem um Samsung, configurações, escreva aqui. Na Samsung é um pouquinho diferente. É o compilação. Você escreva, escreva aqui, número, igual eu mostrei no outro. Já vai aparecer vários. Em todo aparelho do Samsung vai ser número de compilação. Clicou nele. Ele aqui, ele até dá uma piscadinha. Número de compilação. Dê sete cliques. Agora, olha, é que eu já dei, apareceu aqui. Opção de desenvolvedor. Beleza. Você volta. Voltou lá. Só colocar aqui de novo. Opções de desenvolvedor. Clicou. Ele habilitou sozinho. Se não tiver habilitado, você habilita. Ok. Pronto. No Samsung, ok. Agora no seu Huawei, estou com o P30 aqui, mas serve para qualquer Huawei. Vamos lá. Vai aqui nos configurações. O meu está preto, o seu pode estar branco. Vai lá de novo. Número. Número da versão. Então, clicou. Você vai ver aqui, ó. Número da versão, está vendo? Já sou desenvolvedor nesse. Dá sete cliques. Vai aparecer que você já é o desenvolvedor. Você volta. Aí você escreve aqui. Opções. Ó. Opções de desenvolvedor. Clicou. Aí, ó. Já está habilitada. Se não tiver o seu, é só habilitar. Beleza? Não mexa. Opa. Não mexa mais. E agora vamos no Xiaomi. Você tem um Xiaomi aí, ó. O meu está na MIUI 11, mas se você vai na MIUI 10 ou até antes, é a mesma forma. Ó. Vai em configurações. Coloca em. Na MIUI aqui você colocou. Aí você coloca ou o número da versão ou versão da MIUI. Você vai aqui um exemplo, ó. Vamos escolher ver versão. Opa. Versão. Ó. Versão da MIUI. Você clicou. Vai vir para cá. Ó. Versão da MIUI aqui, ó. Você dá. Ó. Você é um desenvolvedor. Voltou. Vamos colocar agora aqui. Desenho. Ó. Opções de desenvolvedor. Então tu faz uma das duas. Colocou aqui. E está habilitada. Habilitou aqui. Ó. Desculpe o flicker aí, galera. É a taxa de atualização, mas enfim. Cada aparelho tem uma taxa. E habilita. E pronto. É mais ou menos isso que vocês vão fazer. Se eu coloquei várias marcas de aparelho aqui. Se você tem alguma marca. Tem LG. LG eu esqueci. LG é o número da versão, se eu não me engano também. Enfim. Depende do seu aparelho. Habilite essa função. E pronto. Logo a gente vai vir com uma série de vídeos focados na parte mais de desenvolvimento. Alguns extras ali. Beleza? Não mexeu mais em nada. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Vai dar uma opção aí. Inscrever-se. Se inscreva no canal. Que agora o bicho vai pegar só altas dicas. A gente já vai. Valeu. Tchau.